Atenção Brasil! Você que está acompanhando comigo, esse é o momento exato em que uma mulher acusada de envenenar dois irmãos, um de sete anos e outro de oito anos, ela teria dado um caju, um fruto cheio de chumbinho, cheio de veneno para matar rato, ela vai sendo cercada pela população que promete vingança. A população promete vingança, as crianças nesse momento em estado gravíssimo, gravíssimo. A população quer pegar a mulher de tudo quanto é jeito, a polícia parta. Calma, gente, calma, calma. É preciso ter calma, põe a reportagem no ar, por favor. Uma mulher foi presa e conduzida à central de flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra duas crianças, uma de sete e outra de oito anos. A polícia iniciou as diligências após ser buscada pela família das crianças que narraram o caso que um menino de sete e outro de oito anos precisaram ser hospitalizados e estão em estado grave após terem consumido cajus envenenados dados por essa vizinha. Aí, segundo dizem lá, que as crianças às vezes brincam lá na calçada dela e ela ficava chateada com isso. Ela ofereceu cajus para as crianças, segundo a mãe das duas crianças vítimas. E as crianças se envenenaram. E aí estão muito mal no hospital. A mulher suspeita foi identificada como Lucélia Maria da Conceição Silva. Além das crianças, suspeita-se que ela também seja responsável em dar veneno a animais na vizinhança. Durante busca e apreensão na casa da suspeita, foram encontrados veneno líquido e em pó. Durante a prisão, um grande número de pessoas se aglomeraram em frente à residência da mulher, necessitando de muitos policiais para levá-la à central de flagrantes. A gente ferrou o aparato policial lá, que é a nós aqui do segundo BPM. E a polícia civil ferrou a parte dele, recolheu alguns itens lá, cajus, algum resto de vômito de uma criança. E algumas coisas que estava assim, tipo que a perícia achava interessante para que seja feita a perícia. E aí vai ser investigado pela polícia civil se realmente foi ela mesma, qual foi a motivação do envenenamento. E eu não quero acreditar que seja verdade. Uma senhora dessa idade, dessa idade, aprontando uma dessa, tentando matar crianças, pelo menos essa é a suspeita. Eu vou daqui a pouco com a nossa Natália Carvalho, que está... Aliás, eu vou primeiro com a Natália Carvalho, que está no hospital, né? Que a nossa maior preocupação é o estado de saúde dessas crianças de 7, 8 anos, que, como qualquer criança, apronta no bairro. Essa senhora, em vez de entender que são crianças e pela falta de habilidade de saber lidar com as crianças, ou então conversar com a mãe desses meninos, não. Ela, segundo a investigação policial, pelo menos a informação que nós temos até agora, resolveu encher o caju de veneno, já que as crianças adoram o caju, adoram a fruta. As crianças estão, nesse momento, em estado gravíssimo. Eu vou primeiro, portanto, para o hospital com a Natália Carvalho e, na sequência, com a Verônica Costa na delegacia, para saber se está confirmado ou não, se ela realmente é a mulher que tentou matar essas crianças ou se foi tudo engano. E quero avisar também para vocês outros dois pontos-chave do programa de hoje. Daqui a pouco, uma pessoa encontrada agora aqui em São Paulo, esquartejada. Eu já que vou para lá com o helicóptero e com Fabíola Corrêa. Outro ponto importante, fim do caso da secretária executiva da APAI. Um rombo financeiro na APAI teria sido motivo do assassinato. Daqui a pouco, entrevista ao vivo e exclusiva com o delegado, como a Cláudia foi morta, todos os detalhes dessa sua execução e também esse rombo financeiro que teria levado o criminoso ou os assassinos a articularem esse plano. Mas antes, vamos direto com Natália Carvalho, hospital. Que cidade é essa aí no Piauí? Boa tarde para você. Espero que tenha boas notícias dessas vítimas de 7 ou 8 anos. Olá, Bate. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta. Infelizmente, as notícias não são as mais positivas. Essas crianças, que têm apenas 7 e 8 anos, estão internadas na UTI pediátrica, aqui no Hospital de Urgência de Teresina. De acordo com a última nota divulgada pela unidade, o estado de saúde dos pequenos é considerado grave. Neste momento, eles estão em coma e respirando com a ajuda de aparelhos. Eles deram entrada aqui na unidade de saúde ontem, no domingo, dia 25, após terem sido envenenados na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. O caso tem gerado revolta e comoção em todo o estado. A principal suspeita de cometer o crime é a vizinha das vítimas, como a gente viu na reportagem, que teria oferecido esses cajus envenenados aos pequenos. Esse caso está sendo investigado pela polícia. Já houve a prisão preventiva da Lucélia. E o caso está sendo bastante repercutido. Há toda uma comoção. Inclusive, populares incendiaram a casa da Lucélia ainda esta semana. Muita gente revoltada. São apenas crianças. A suspeita é de que elas estavam brincando ali. A vizinha que já teria problemas com a vizinhança acabou se incomodando. Um outro ponto também apontado pela polícia é que foram encontrados animais envenenados ao redor da casa dessa suspeita. Então, essas crianças foram trazidas aqui para a capital de Terezina. Onde tem esse hospital aqui especializado, o hospital de urgência de Terezina. As crianças estão sendo assistidas, monitoradas, mas infelizmente na unidade de terapia intensiva e em estado grave. Bate. O chumbinho tem uma ação muito rápida no corpo. Ele transforma, ele faz uma síndrome que chama síndrome colinérgica. E essa síndrome colinérgica, ela provoca náusea, vômito, muita... a pessoa começa a suar demais, se alorreia, que é a salivação excessiva, perde-se a visão por um tempo, começa a ter também problemas pulmonares, até que a pessoa seja levada para o coma induzido, né? Que é o caso dessas duas crianças de 7, 8 anos. Muitas vezes a situação é completamente irreversível. Deus permita que não seja esse caso. Agora, olha só o ódio do povo. Quer ver? Abre o áudio aí. Olha o ódio do povo. Olha a vontade das pessoas de se vingar contra essa mulher. Se existisse uma lei aqui nesse país, que fosse uma lei decente, que fosse uma lei que realmente fizesse com que as pessoas pensassem duas vezes antes de agir, não ia acontecer tentativa de justiça com as próprias mãos. Não ia acontecer. A pessoa ia cometer um crime e teria certeza, se condenada, que apodreceria atrás das grades. Mas aqui no Brasil, quantos exemplos nós não temos que aqui se faz e aqui não se paga? Querem pegar a mulher. Tá tudo invertido. Hoje em dia é a polícia que tá tendo trabalho pra proteger bandidos, se ela realmente for. A polícia trabalha com essa suspeita, tanto que a prisão preventiva teria sido já decretada. Agora, se tem aí, pode encher a tela. Mostra a mulher aí, saindo escoltada. Se você tem a certeza de que se essa mulher realmente tivesse matado essas crianças com esse requinte de crueldade, por esse motivo torpe, por esse motivo banal, e se a população brasileira soubesse que assim que ela colocasse o pé na cadeia, só sairia de lá morta quando o diabo chamasse, se realmente condenada for, as pessoas não precisariam agir dessa maneira. Porque saberiam que pior do que a pancada que dariam nela ali, pior que o corretivo que dariam nela dentro da viatura, seria a vida dela dentro da cadeia. Então as pessoas pensariam, peraí, eu vou aqui sujar minhas mãos, correr o risco de ser preso, pra me vingar de uma mulher que tem pela frente um verdadeiro inferno, que tem pela frente uma vida miserável a partir de agora, uma mulher que vai comer o pão que o diabo amassou na cadeia? Aí as pessoas não precisariam agir dessa maneira. Mas não, se nem homicídio no Brasil estão aplicando pena severa, se réu primário as pessoas ficam pouquíssimo tempo atrás das grades, como é que uma mulher com essa idade, se realmente tiver botado esse veneno no cajuzinho das crianças, se réu primária for o Guastelli, tentativa de homicídio, se realmente for ela, quanto tempo de cadeia pega? No máximo mais seis anos e quiçá, né? A justiça vai dar liberdade pra ela, vamos dizer, com três anos aí, Bati, nem isso. Três anos ela já poderia progredir, por exemplo, com um semiaberto. Exato. E a idade começa a ser um fator importante pra evitar a cadeia com quantos anos? A partir de setenta anos. Setenta anos. Não sei a idade dela. Não sei a idade que ela tem. Mas essa é a realidade do Brasil. Bota a pena pesada nessa gente. Coloca a pena pesada. Faz como Nova York, que tem lá o recado no táxi. Assaltou o taxista com arma na mão, trinta anos de prisão. Não tem conversa. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ter passageiro no carro, pode não ter passageiro, pode ter levado o dinheiro e não levou o dinheiro. Tentou assaltar com arma na mão? Acabou. Acabou. Trinta anos de prisão. E não tem que passar a mão na cabeça dessa gente. O Brasil, ele peca por isso. Ele gosta de passar a mão na cabeça de bandido. O Brasil gosta de passar a mão na cabeça desses vigaristas. Desse povo que tá matando criança. Dessa gente que tá matando mulher. Tão matando nossos filhos. As mulheres saem pro trabalho com medo de serem estupradas. Porque não dá absolutamente nada. Na prática, é isso. Não dá nada. Se desse alguma coisa, você não tinha a assassina da Daniela Pérez andando no Leblon, como se nada acontecesse no Rio de Janeiro, como se não tivesse dado aquelas tesouradas na filha da nossa querida Glória Pérez. Você não teria Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardone, até hoje tirando uma com a cara do povo brasileiro, dizendo que são inocentes no caso da Isabela Nardone. Querem dizer o quê? Se bobear, o próximo passo é falar que a menina se suicidou. Você tem... Me dá outros exemplos. Suzane Ristoffen. Que já casou. Os pais ainda... O filho foi, né? O Andréas. Ela matou os pais, mas o Andréas é quem em vida tá pagando pelo crime. Gil Rougai, né? O menino, o Andréas Ristoffen, completamente com problemas emocionais, com problemas psiquiátricos. Isso é um absurdo. Ela acabou não só com a vida dela, não só com a vida dos pais, acabou com a vida do irmão, um menino inocente. E essa, sem vergonha, já virou mãe, já casou com médico, vai em festinha aí e dá autógrafo. Goleiro Bruno. Goleiro Bruno, que está servindo de inspiração para crianças em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Como é que pode? Como é que pode uma mãe, um pai, deixar uma criança tirar foto com o goleiro Bruno, que exemplo é essa tranqueira para alguém? Monique Medeiros, que a gente vai aguardar o julgamento em breve, e o julgamento agora do Paulo Cupertino, que acontece em outubro, não é isso, Gostelli? Exatamente, dia 10 de outubro, aqui em São Paulo, no Tribunal do Júri, né? Aqui da Barra Funda. Nós temos também Gil Rougai, né? Ficou preso um tempo, já tá solto. É, mas o Paulo Cupertino. A filha diz que ele é assassino, a ex-mulher diz que ele é assassino, as câmeras de segurança mostram ele no local do crime, a fuga dele também indica que se trata de um assassino, só que ele até agora fala para todo mundo que não, que não fez absolutamente nada. Ou será que ele vai mudar a versão? É o que a gente espera, né? Que ele mude e assuma realmente o que fez. Onde é que tá agora? Deixa eu ir direto para o hospital com a Verônica... Não, o hospital eu já fui, né? Com a Natália. Olha, agora eu vou para a delegacia com a Verônica Costa para saber, essa mulher aí envenenou mesmo? Existe uma prova forte, ô Verônica? Ela realmente pode já ser considerada como a mulher que botou chumbinho? Ainda existem outras pessoas? Estão aguardando outros exames? Já teve audiência de custódia, que sempre solta preso? Conta para a gente a situação de momento aí no Piauí. Boa tarde. Oi, Bate. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento aqui na tela da Record. Olha, a Maria, a Lucélia Maria da Conceição Silva, que é a principal suspeita de ter colocado chumbinho, veneno, em Cajuz e dada a duas crianças ali no conjunto Dom Rufino II, aqui no município de Parnaíba. Ela foi presa, como foi visto nas imagens, sob muita comoção, as pessoas querendo lixar essa mulher. Foi trazida aqui para a Central de Flagrantes, de onde eu falo nesse momento aqui na cidade de Parnaíba, litoral do estado do Piauí. E daqui ela ficou presa e foi para a audiência de custódia essa manhã. Da audiência de custódia, ela foi direcionada ao presídio aqui da cidade de Parnaíba, que é a penitenciária mista Fontes Ibiapina, e deve aguardar pelo julgamento presa até então, o que a gente se sabe. Como foi colocado aí, ela é suspeita de ter envenenado essas duas crianças, mas não para só aí. Segundo a vizinhança relator, vez e outra aparecia animais mortos como gatos e cachorros ao redor da casa dessa senhora, porque ela não gostava de bichos e nem de crianças. E segundo relatos da vizinhança, ela tinha o costume de dizer que a qualquer hora colocava veneno. E colocou. É a principal suspeita de ter colocado chumbinho dentro dos cajus e dado às crianças, que assim que consumiram a fruta, elas chegaram em casa e relataram à mãe que não estavam bem, a mãe dagou, o que elas tinham comido e as crianças disseram que tinham recebido os cajus da Lucélia e teriam consumido. A partir daí, foram levadas ao hospital e dia seguinte, isso aconteceu dia 22 desse mês e no dia 23, os pais procuraram a central de flagrante do município de Parnaíba e relataram o caso ao delegado que prontamente pediu o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa dessa senhora no conjunto do Rufino 2 aqui no município. Lá foram encontrados frascos de veneno e também em pó, supostamente, o mesmo utilizado para colocar nas frutas e dada às crianças, os dois meninos, um de 7 e outro de 8 anos que estão, como já colocado, em estado grave no HUT na cidade de Teresina. Bate. É, pois é. A gente fica revoltado, o Verônica, a Natália, que está lá também, nossa repórter, né? Enquanto a gente não estiver protegido por uma legislação firme, a gente não pode contar com o futuro. Ora, lá em Singapura, que é uma cidade-estado, que é um país muito bem cuidado, onde a tolerância com o crime é zero, as mães sabem que podem ter os seus filhos tranquilos, que os seus filhos podem andar tranquilos na rua, porque não tem droga. Ah, mas, Bate, como é que elas têm essa certeza? Porque lá é pena de morte. Então, se alguém aparecer oferecendo um cigarrinho de maconha para a criança, é pena de morte. Não tem conversa. Pode ser muita droga, pode ser pouca droga, você pode ser estrangeiro, você pode ter nascido lá, você pode ser filho de quem for. Não tem conversa. Ah, mas pega um brasileiro chegando com droga em Singapura, na Indonésia. O governo brasileiro vai intervir para tentar impedir a execução. Não tem conversa. Nós avisamos. Aqui é um país decente. Em outras palavras, eles dizem, se aí no Brasil é uma bagunça, se aí no país de vocês essa gente não tem a punição merecida, se eles dão droga para o filho de vocês e vocês não fazem nada, se eles matam os filhos de vocês por causa de droga e eles não fazem nada, aqui no nosso país é diferente. Vem aqui, se atreva a entrar com droga em Singapura, se atreva a entrar com droga aqui no sul da Ásia, se atreva a entrar com droga aqui na Indonésia, aqui na Tailândia, é pena de morte. Não tem conversa. Pode contratar um dos melhores advogados do Brasil, contrata o doutor Guastelli. Não vai adiantar em nada, em nada. A única coisa que vai servir é que o doutor Guastelli vai intermediar o contato da família com a autoridade lá do país e você vai ficar sabendo quando o seu filho que entrou com droga na Indonésia ou em Singapura vai ser executado. Você vai saber se o seu filho vai comer hambúrguer ou pasta ou massa antes da execução. Você vai saber se a tua filha que foi pega no aeroporto, teve a ajuda de alguém ou não? Vai saber o dia certinho que vai tomar o tiro de fuzil. Lá é tiro de fuzil. É tiro de fuzil. E eles são tão preocupados que são cinco soldados com fuzil, apenas um tem bala de verdade, o resto de festim, para que nenhum deles saiba quem realmente matou a pessoa que entrou com droga no país. Agora, aqui no Brasil, sua esposa sai para trabalhar. Você fica preocupado, não sabe se ela vai voltar, se tem algum maníaco sexual que vai abusar sexualmente dela. O seu filho sai para trabalhar. Você não sabe se seu filho vai ser morto num assalto por causa de celular. O pai da família sai para trabalhar de moto. Você não sabe se ele volta vivo por causa da moto que ele financiou em 300 parcelas. Os caras vêm e matam por causa de uma moto. Os caras vêm e matam por causa de um maldito celular. Os caras vêm e matam por causa de uma corrente dourada. Os caras vêm e matam por causa de relógio não têm punição. Agora, coloca punição aqui no Brasil. Coloca punição no Brasil. Os especialistas em direitos humanos dizem que se colocar prisão perpétua ou pena de morte não vai baixar o número de homicídios, não vai baixar o número de estupros, não vai baixar o número de sequestro. Isso é só conversa pelo jeito para beneficiar bandido. Eu duvido, duvido. Pega 10 criminosos, pega 10 assassinos. Se vocês soubessem que aqui no Brasil vocês vão ser mortos se forem presos por homicídio, vocês praticariam o crime? De 10, 9 diriam que não. Você tem alguma dúvida? Não, não tenho nenhuma. E realmente é o que nós viemos batalhando aqui, indo para o Congresso Nacional alterar o Código Penal. São 84 anos de uma legislação antiga que não reflete a atual realidade. O Congresso precisa acordar para alterar essas penas no nosso Código Penal. É ridículo isso, né, gente? De quando que é o Código Penal? 1940. 1940? Quando naquela época, Bate, nós tínhamos da população no Brasil mais ou menos 45 milhões. Hoje são quase 230 milhões com a mesma legislação. A maldade do povo em 1940 era completamente diferente de hoje. Sim. Aqui no Brasil está acontecendo também uma epidemia de pessoas que não registra mais boletim de ocorrência. O que significa que podemos até estar perdendo a realidade dos fatos, a estatística dos casos. Por exemplo, golpe. Você já viu alguém sendo preso por golpe? Só quando é quadrilha ligada à PCC, que é movimentação gigante, contra banco, milhões de reais desviados. Agora, a senhorinha que atendeu o telefone, fez o Pix achando que era o neto, perdeu 10 mil reais. Sabe quando vai encontrar esses 10 mil reais de novo? Jamais! Jamais! O cara que te vendeu um carro, você foi na fé, na confiança, pagou o carro, fez a sua parcelinha ali, sabe quando você vai ter o carro, o dinheiro de volta? Jamais! Jamais! É uma epidemia de impunidade que a gente está vivendo. Não dá mais vontade de fazer boletim de ocorrência, porque não tem, é humanamente impossível a polícia brasileira ter condições de apurar e investigar todos os crimes que estão acontecendo conosco? E outra, você vai numa delegacia, quanto tempo você espera para ser atendido em algumas delas? Mais de 3 a 4 horas, né? A pessoa fica esperando. Por sorte. Sim, por sorte. Se não, se não mais, né? É. Antes, a gente só tinha problema de fila com o hospital. Agora, é fila também em delegacia, que é muita gente procurando. Golpe é toda hora, e eu não vejo punição pesada para estelionatário. Os vagabundos dos estelionatários desses golpistas estão percebendo que no Brasil vale a pena, vale a pena dar golpe, porque eles não pegam cadeia. Agora, começa, começa a pegar no bolso dessa gente. Se você tem dívida com a receita, o que acontece? Seu CPF é bloqueado, sua conta é bloqueada. Você consegue fazer financiamento? Não, não consegue, não consegue tirar passaporte. Não consegue sair do Brasil. Exato, um monte de restrições. E se você tiver uma condenação por estelionato? Você faz tudo. Você faz tudo. Posso fazer, eu sou condenado, eu dei um golpe em alguém, eu peguei o dinheiro de alguém num golpe. A pessoa se bobear, é condenada, não vai presa, pega o dinheiro do golpe e usa o dinheiro do golpe para fazer um financiamento bancário. Estou mentindo? Não, verdade, e consegue esse financiamento bancário. É uma vergonha, né? É uma vergonha. É por isso que eu digo, quando a população brasileira estiver satisfeita com a lei, souber que essa mulher que está sendo presa por envenenar duas crianças que estão em estado grave, vai receber a pena que merece se condenada for. Se a população brasileira souber que a mulher que tentou matar o filho, segundo a promotoria pública, a nome dela, Monique Medeiros, ela tentou matar o Henrique Borel, o filho, segundo a denúncia, condenada, banco dos céus, tentou matar o filho, prisão perpétua, acabou. Todos nós vamos, eu vou falar pra vocês, gente, relaxa, relaxa porque essa mulher já foi condenada, só sai da cadeia no dia que o diabo chamar, se condenada for. Estou fazendo uma situação hipotética. O doutor Jairinho, tentou matar o enteado? Ah, tentou matar o enteado? Matou o enteado. Gente, ele matou o enteado, mas tenho certeza, pode ficar, pode voltar a pressão ao normal. Esse homem vai pegar a prisão perpétua, só sai da cadeia quando o diabo chamar. Ah, bate aí, legal, legal. Minha senhora, o que aconteceu? A senhora aqui no Cidade Alerta. Bate, mataram o meu filho. Minha senhora, eu quero avisar que o assassino foi condenado, ele tem 40 anos, só vai sair da cadeia quando o diabo chamar. Fique tranquila, chance zero, chance menos dois dele sair um dia dessa cadeia e a senhora e a senhora sofrer com a soltura dele. Nossa, bate, obrigado. Pelo menos isso não traz a pessoa de volta, mas é um acalento no coração e na esperança das pessoas. Essas mães e esses pais que estão perdendo seus filhos, os filhos que estão chorando a morte de seus pais em assalto, mulheres estupradas, estão fazendo, barbarizando a nossa população. Ah, mas vai ficar preso até o último dia da vida. Aí você tem um pouco de força para que o remédio que o psiquiatra está dando para você conseguir voltar ao normal, você consiga se reencaminhar para o futuro, porque é difícil. É difícil. A legislação não percebeu, mas nós estamos perdendo a cada pessoa morta a família inteira. Como é que a mãe? A mãe da Isabela Nardone é um exemplo de pessoa. Ela tenta todos os dias acordar com ânimo, trabalhar, contar o drama que a Ana Carolina enfrentou com a morte da Isabela Nardone. É uma mulher que perdeu a filha de seis aninhos numa verdadeira tragédia que ela mesma pode às vezes pensar, meu Deus, se eu não tivesse deixado ela ir com o pai, a minha filha estava viva agora. Acabou com o emocional dessa moça. Não bastasse acabar com o emocional de uma mãe por ter tirado a vida dela nessa tragédia que foi jogar a menina da janela, você tem a impunidade. como é que ela vai conseguir acordar, gente? Como é que ela consegue acordar todo dia por o pé no chão para retomar a vida sendo que o pai assassino está solto? Como é que você consegue retomar a sua vida? É uma angústia, é uma sensação de impotência, o brasileiro não suporta mais isso. se coloca no lugar dela. Quando você for reclamar da sua vida, lembre-se da Ana Carolina. A filha dela com seis anos foi jogada da janela, foi impedida de ter socorro pelo próprio pai e essa mulher é obrigada todo dia a acordar e lembrar que os assassinos da filha estão soltos. Da mesma maneira que o André S. Stoffen, um menino bonito, um menino inteligente, que ia ter um futuro brilhante pela frente, a irmã abusada que queria botar o dinheiro na fortuna dos pais antes da hora, o que ela faz? Ah, o que ela faz? Eu te conto o que ela faz. Ela simplesmente vai, mata o Manfred e a Marisa Stoffen e nisso o filho que era apaixonado pelos pais e apaixonado pela irmã entrou em parafuso. Aí me digam, quantas vítimas você tem no caso da Stoffen? Só os dois que morreram? A maior vítima está viva, está todo dia vendo a luz do sol passar com mais demora e dificuldade. Menino que precisa do nosso carinho, do respeito. O que esse menino está passando pela vida não se deve desejar a ninguém. É triste demais isso.